Música Quero consagrar meu lar a Ti O nosso futuro para Ti servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar o meu lar a Ti Quero consagrar meu lar a Ti O nosso futuro para Ti servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar o meu lar a Ti Em minha casa Sempre viemos a Deus Em minha casa Sempre viemos a Deus Em minha casa 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 Sempre viemos a Deus Em minha casa Em minha casa Em minha casa Será abençoada Será abençoada Em minha descendência Será abençoada Em minha descendência Música 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 Um dia a estrela vai brilhar e o sonho vai virar Realidade E não é o que eu cumprirá Eu sei que eu encomarei a felicidade Além do arruz que me fez ver Eu sei que eu encomarei a felicidade 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 Para o tempo de aço apresentar a... Eu sei que eu encomarei Eu sei que eu encomarei a felicidade Eu sei que eu encomarei a felicidade Eu sei que eu encomarei Amém. Ok. So there is power, there is power in the name of Jesus. And it's here tonight, To break every chain, break every chain, break every chain I feel the power in the room and say, To break every chain, break every chain, break every, Somebody put your hands in here, I hear them to do together, There's an army rising up Come on, kingdom of God, shout, there's an army There's an army rising up And we won't keep silent, say, there's an army There's an army rising up Now shout it out, say, to break every chain To break every chain To break every chain Say, to break every chain To break every chain To break every chain Say, there is power I need somebody to move a little bit Say, there is power There is power in the name of Jesus Say, there is power There is power in the name of Jesus Now somebody raise your love Say, to break every chain So break every chain Break every chain Break every chain Break every chain Say, to break every chain It doesn't matter what it is It doesn't matter what it is It's gotta break tonight Now this is your moment I need somebody to take authority And you begin to declare And you begin to declare That the chains are broken And we chain to break And you begin to declare And we chain to seek this And we command you to pray